Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, galera, e ativa o sininho pra não perder nada. Tem live, tem vídeo, tem conteúdo, boda bagaraiu, famiu. Então, mano, são mais de 1.600 vídeos, vai assistir. Lembrando que vídeo novo sempre às 11h30 é NerdHack e às 19h um videozinho diferente. Gameplay, ou um bagulho, eu cheguei a engolir a saliva que é seco. Ou uma gameplay, um videozinho, um diameteco na saia. Enfim, gente. Enfim, é recomendação minha aqui, mano. Vocês não vão se arrepender, beleza? Dito isso, a gente tá aqui pra mais um NerdHack, né? Dessa vez com o MH, com o rap do Kisame Itachi, Fat Lil Chains, Style Trap, Prod e Sidney Scassion nos Beats. Yo, yo. É, gente, eu já não tô bem, tá? Então, desculpa aí. Enfim, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o videozinho deles. O primeiro videozinho, primeira cor, primeira linha, primeira linha da descrição vai ser o vídeo do MH. Então vai lá, fala o Rafa Nunes, reage o teu vídeo, hashtag Yameteco Nazai, mano. Eu quero só ver quantos vão encher o saco do MH lá. Enfim, dito isso, mano, Sidney, Lil Chains, MH, os três brabos de Konoha, mano. Então vamos apertar play aqui, reage e bora pra tela de reactzera, né? Enfim, já estamos aqui. Não esquece, gente. Deixa o like, comenta aí o que vocês acharam e bora lá. Ó, já curti, mano. Que isso! Ah, bralho! Caralho! Não esquece, gente. Caralho, eu li o que, hein, mano? Caralho, eu li o que, hein, mano? Caralho! 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 Eu gosto dessa vibezinha, mano, Samerada, Samerada de Jetski, mano, olha. E que mudança também do Kisame pro Itachi ali, aquela quebra de beatzinho, aquela mudança ali, combinou perfeitamente. E, mano, a vozinha dos dois ali e o beatzinho é GG Easy, né, gente? Enfim, comenta aqui o que vocês acharam deste Nerd Direct, desta música Kisame e Itachi. Comenta aqui, eu quero saber a opinião sincera de vocês, hein? Não esquece de deixar o like aqui já nesse vídeo, comentar um outro rap pra gente trazer aqui pra reagir, que eu não tenho aviso, né, gente? Confere a playlist de Nerd Direct que provavelmente eu tenha trazido. Enfim, então, gente, se inscreve aí já, não esquece de ativar a notificação pra não perder nenhum videozinho. Então era isso, deixa o like, valeu, falou e fui!